Olá pessoal, eu sou o doutor Petrônio Melo, sou médico urologista. Existe uma associação entre relações sexuais e o surgimento do câncer de próstata? É isso que a gente vai estar debatendo no vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês deixarem aí o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês acharem esse vídeo útil, produtivo, considerem aí compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que vocês gostam, tá ok? Bom, em 2016 foi publicado no European Urology, que é a maior revista de urologia do mundo, a revista com maior fator de impacto, um trabalho americano que foi feito pela Universidade de Harvard. Esse trabalho envolveu mais de 31 mil homens, um trabalho bem grande. E o que esse trabalho procurou analisar? Qual foi o objetivo desse trabalho? Esse trabalho, ele dividiu em dois grupos, homens que ejaculavam mais de 21 vezes no mês e homens que ejaculavam menos de 7 vezes no mês. E procurou-se uma associação entre essa quantidade de ejaculações e o surgimento do câncer de próstata. Esse trabalho procurou uma associação entre a quantidade de vezes ao mês que o homem ejaculava durante a sua vida adulta com o surgimento do câncer de próstata. Se caso o homem ejaculasse mais vezes durante o mês, o risco do câncer de próstata aumentava, diminuía ou se não havia diferença nenhuma em relação a isso. Bom, e quais foram os resultados desse trabalho? Esse trabalho mostrou que aqueles homens que ejaculavam mais de 21 vezes no mês tiveram um risco de desenvolvimento do câncer de próstata 20% menor do que aqueles homens que ejaculavam menos, que ejaculavam menos de 7 vezes ao mês. Isto é, aqueles homens que ejaculavam mais vezes, que tinham uma vida sexual mais ativa, tiveram um risco 20% menor de terem câncer de próstata do que aqueles homens que ejaculavam muito pouco. E isso é um dado muito expressivo, um dado muito importante. Primeiro porque 20% é uma diferença significativa. E esses pacientes que ejaculavam mais tiveram 20% menos chance de terem câncer de próstata do que aqueles que ejaculavam pouco. E além disso, também é um dado importante, porque o câncer de próstata é uma doença que praticamente não tem fatores de risco modificáveis. Isto é, a maior parte das coisas que aumentam o risco de câncer de próstata, você não consegue modificar, você não consegue alterar. E quais são esses principais fatores de risco para o câncer de próstata? São basicamente três. Um é a idade, a partir dos 50 anos o risco realmente aumenta e a idade você não consegue alterar. A história familiar, quando você tem um parente próximo, pais ou irmãos com câncer de próstata, o seu risco é maior e isso você também não pode alterar, você não pode mudar a sua própria genética. E em relação à etnia, homens afrodescendentes também têm um risco maior de câncer de próstata. E da mesma forma do que a história familiar, você não consegue mudar a sua própria genética. E essa questão das ejaculações pode sim ser alterada durante a vida. Então, seria um fator de risco que o homem pode modificar, que ele consegue alterar durante a sua vida, de forma a reduzir o risco dele desenvolver um câncer de próstata. Então, para concluir, realmente uma vida sexual mais ativa, uma quantidade maior de ejaculações durante o mês, durante a vida adulta, realmente reduz o risco de desenvolvimento do câncer de próstata. Bom, e por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais! Obrigado.